Meu Pai Meu Pai, apesar de eu ter poucas forças Tua mão me sustenta de pé Tu és meu abrigo seguro Em momentos de angústias Em momentos de dor Não vai me abandonar O meu Senhor Não vai me abandonar O meu Senhor Meu Pai Eu preciso te dizer uma coisa Não consigo viver longe de Ti Tu és a razão da minha vida Meu Pai Apesar de eu ter poucas forças Tua mão me sustenta de pé Tu és meu abrigo seguro Eu não vou desistir Tu és tudo pra mim Meu Consolador Assim Jesus Senhor Não temas Eu seguro em Tua mão Não temas Eu estou contigo Em tempos de angústias Eu te fortaleço Não temas Meu Filho Eu sou Teu Deus Em tempos de angústias Eu te fortaleço Não temas Meu Filho Eu sou Teu Deus Eu sou Teu Deus Eu não vou desistir Tu és tudo pra mim Meu Consolador Meu Consolador Não temas Eu seguro em Tua mão Não temas Eu estou contigo Não temas Eu seguro em Tua mão Não temas Eu seguro em Tua mão Mas eu estou contigo Em tempos de angústias Eu te fortaleço Não temas Meu Filho Eu sou Teu Deus Em tempos de angústias Eu te fortaleço Não temas Meu Filho Eu sou Teu Deus Eu sou Teu Deus Em tempos de angústias Eu te fortaleço Não temas Meu Filho Eu sou Teu Deus Em tempos de angústias Eu te fortaleço Eu te fortaleço Eu te fortaleço Não temas Meu Filho Eu sou Teu Deus Eu te fortaleço Eu te fortaleço Eu te fortaleço Eu te fortaleço Obrigado.